Olá, seja muito bem-vindo a esse curso de como se tornar um youtuber. O que é um youtuber? Bom, primeiramente vamos entender o que é o youtube. O youtube é um canal que foi criado para você postar seus vídeos nele. You, você, youtube, tubo ou canal. Então ficou tipo assim, você com seu canal, você no youtube, seus vídeos no youtube, aí mais ou menos nesse significado. E youtuber é você, você apresentar um canal. Como eu estou apresentando aqui, você pode ter um canal, você com certeza deve ter assistido alguém no youtube. Hoje nós temos o youtuber, o youtuber virou uma profissão, digamos assim, onde os que fazem mais sucesso são essa gurizada que ensina os de gamers, de games. Até meu filho assiste diversos canais, a minha filha também. E nós temos canais de youtube, então você pode ser um youtuber ou ter um canal no youtube. Então olha só, eu quero mostrar para você aqui, aqui nós temos então o youtube, você no youtube e seu canal no youtube. Nós temos aqui alguns, que meu filho de 6 anos, o Felipe, assistiu. Então aqui estão os principais, os últimos que ele assistiu. Você pode pesquisar aqui, hoje você consegue assistir músicas no youtube, você consegue assistir um filme completo no youtube. Os clipes. Um artista, não é que antigamente que ele lançava uma música para vender discos. Hoje ele faz um clipe para postar no youtube para conseguir os likes. Com esses likes, então, ele conseguir dinheiro, porque é monetizado. Nós temos aqui, eu quero mostrar para vocês, isso aqui não é o meu canal, é o canal da minha empresa, Render Vídeos. Então aqui eu tenho alguns vídeos ensinando como editar vídeo, alguns trabalhos que a gente faz e tal. Não tem muitas visualizações, ok? Aqui tem 6 mil visualizações, 2.700 visualizações. Mas tem canais, por exemplo, como o Galo Frito, que é um canal aqui do meu estado de vizinho, Santa Catarina. Essa curiosidade é muito fera, eles fazem paródias, tá? Então cada vídeo deles tem 3 milhões de visualizações. Por exemplo, isso aqui tem 88 milhões de visualizações. E essa música do Despacito, por exemplo, já atingiu 4 bilhões de visualizações, né? A gente sabe, por exemplo, que aqui no youtube você consegue assistir qualquer coisa. Tudo que você quiser ter no youtube. Tem um canal, por exemplo, que é do meu irmão aqui, o Neri Neitsky. Ó, o canal dele aqui, ó, tem 62 mil inscritos, né? Ó, 62 mil inscritos, o meu tem 1.500, ok? E aqui as vídeo-aulas deles, aqui tem muitas visualizações também. Aqui, eu vou pegar vídeos, olha. Né? Então aqui, olha, aqui são as aulas dele. Tem aulas aqui pra trás, aqui com muitas visualizações, né? Ó, e vai indo, tá? Ele só posta vídeos, né? São vídeo-aulas de programação voltados pra toda a informática aí. É o maior autor de vídeo-aulas do mundo. Ele tem 7 mil vídeo-aulas. Mas assim, ó, ah, mas e como é que funciona o youtuber? Então, já que o curso é de youtuber, nós temos muitos youtubers famosos, né? Nós temos, por exemplo, Authentic Games, ó, que o meu filho segue, que assiste. Esse rapaz aqui, ó, é um rapaz, né? Um guri, um piá, como a gente diz aqui no sul. Ó, só esse vídeo aqui tem 300 mil visualizações, 519 mil visualizações. Olha só. Então, pra você entender, vem como é que é. Isso é um youtuber, tá? Que é alguém, você apresentando um vídeo. Nós temos a... A Kéfera, por exemplo. Kéfera. Acho que é assim que se escreve, ó. Kéfera. Também, ela é uma youtuber. E o que que é um youtuber? É uma pessoa, tá? Alguém que tem um canal, certo? Ao invés de ser só um canal, é uma pessoa daí que apresenta esse canal. E essa pessoa, ela aparece falando pra esse canal, não como eu que tô no cantinho do vídeo, né? Mas essa pessoa fica em tela cheia o tempo todo falando, explicando, dando dicas, ensinando a jogar games, ensinando a fazer maquiagem, ensinando a construir um prédio, ensinando a consertar um computador, como você vê aí, né? No YouTube. Eu dou aula de informática há mais de 20 anos, mas eu não tenho um canal meu no YouTube. Não tenho. O canal que você viu é esse ali, tá? Onde eu posto alguns vídeos, tal, ensinando a fazer alguma coisa, mas é só minha voz, enfim. Mas assim, como eu tenho conhecimento da área, eu tenho uma produtora de vídeos também há 18 anos, então conheço todos os passos, enfim, até o surgimento, o nascimento do YouTube. Você vai aprender, então, passo a passo. Não é um curso longo, não é um curso extenso. Você vai aprender passo a passo como criar, como gravar, como capturar a tela do seu computador ou do seu... Hum, tá sujinho. Ou do seu celular, tá? Você vai aprender se você precisa de um dispositivo de microfone profissional ou não, se você pode usar a sua própria voz no telefone. Como gravar, como editar, como postar, como criar um canal aqui no YouTube, tá? Como criar um canal aqui no YouTube. Deixa eu ir voltando aqui, ó. Tantos canais de sucesso que tem aqui dentro do YouTube, né? Tantos YouTubers de sucesso que tem aqui dentro do YouTube, ok? Mas isso vai depender de você. Vai depender da forma com que você se expressa. Quanto mais natural possível. Todas as técnicas que tem pra você falar. Eu, por exemplo, não sou muito bom, assim, de fala, tá? Minha voz meio presa, tal. Apesar de dar aula de informática há 20 anos, mas eu vou assim, ó. Né, devagarinho. Tenho experiência em sala de aula. Mas, assim, pra você falar pro público, assim, no YouTube, tem que ser, realmente, tem que falar a linguagem do teu público. E é isso que a gente vai aprendendo no curso, tá? Então, é isso aí. Espero que você goste desse curso de YouTuber. Assista nossas aulas. Não é um curso longo. São poucas aulas, mas tudo o que você precisa pra se tornar, então, um YouTuber. Beleza? Até mais, então. Tchau, tchau.